Dida Ferramentas, o verdadeiro parceiro do mercado, oferece o que há de melhor em equipamentos para construção civil com vendas, locações e manutenções de equipamentos, ferramentas manuais e elétricas. O Dida Ferramentas trabalha constantemente para manter a qualidade dos produtos, atendimento com uma equipe de profissionais experientes e atenciosos sempre atentos à sua satisfação. Com uma ampla loja com 2.800 metros quadrados, o Dida Ferramentas se destaca como a maior empresa do segmento em vendas, locações e manutenções. Com uma tradição de 20 anos, o Dida Ferramentas continua oferecendo cada vez mais produtos. E agora, atendendo a mais uma necessidade do mercado, o Dida Ferramentas tem vendas e locações de balancins, ideais para trabalhos em altura com o máximo de segurança. Balancins de alta qualidade com preços especiais de lançamento. E tem mais, o Dida Ferramentas é o revendedor autorizado Steel, oferecendo a linha completa Steel e assistência técnica autorizada para toda a linha Steel. Dida Ferramentas, vendas, locações e manutenção. O nome forte em ferramentas. Vaguinho Animal. 8 segundos é o limite. Oferecimento. Ata Diesel. Comércio de óleo, filtros e lubrificantes. Bauau Linha Pet. Quem é amigo, cuida sim. Insight. Criando soluções de tecnologia para a sua empresa ir mais longe. E Guaraná Vencetex. Há 60 anos fazendo a alegria da sua festa. Vaguinho Animal. Alô galera do programa do Vaguinho. Hoje estamos começando de uma forma totalmente diferente, diretamente aqui ó, da Expo Fernandópolis São Paulo. Um dos maiores rodeios do Brasil, um dos poucos cobertos, areia multiuso do Brasil. Vocês vão ver shows, montarias em touros, cavaros, celebridades do rodeio e muito mais. Só aqui galera, 8 segundos. O limite então, mete o pé na porteira. Abraça, alegria e deixa a tristeza pular. Pular do de lá. Ele vai soltar todos os postuladores e na volta os dragos finalistas. Viu, que bom faz ao vivo. Então Paulo gente, pra mim, os melhores e maiores competidores, pela luta que enfrento, pelas situações, circunstâncias, pra mim são os competidores vocês brasileiros. Falei besteira, você que esteve nos Estados Unidos tantos anos, né? Ainda viagem nos Estados Unidos ou estou falando uma coisa assim? Não, eu sempre vou pra lá. Obrigado pelas palavras. Esse cara aqui, da Modo, até isso vai falar. Nossa, que rasgação de seda. Eles se amam, não é? Esse doido aqui, ó, vem ralando a televisão faz muitos anos. Então, eu já venho no rodeio desde 80 pelejando. Isso é muito gostoso, porque a gente faz o que gosta, leva o entretenimento pra você, dá razão pra você xingar nós, elogiar nós e passar o tempo com a gente. Porque é tudo isso que é o nosso trabalho, não é? O nosso objetivo final é fazer você gostar de rodeio, ter as informações e ficar dentro do curral com a gente. Vamos ver. Cada um tem sua opinião, respeito a opinião de todo mundo, né? Mas a gente vê programas de debate, a gente vê outros tipos de programas. Mas eu, na minha humilde concepção, eu não vejo eu, o rodeio até hoje, mudar em praticamente nada, né? Na sua visão, que é um cara que todo mundo respeita, o que você fala tem base no que você fala, você é doutor no assunto. O que realmente precisa, a gente voltar às tradições e o principal que eu sempre defendo aqui. Valorizar não só profissionais como você, mas o juízo, o porteireiro, o competidor, o tropeiro, enfim. Valorizar primeiramente a bandeira do rodeio brasileiro. Bom, em primeiro lugar, os shows, nós não carregamos os shows nas costas, precisa parar com isso. Nós não temos 200 rodeios no Brasil que tem um milhão para gastar em show. Por isso que a gente vê os mesmos artistas em todo lugar. Então esquece de show, deixa eles tocar a vida deles. Tem rodeio que leva eles, traz público. Não adianta negar, tem rodeio que se não levar eles, não vai gente, não paga a conta. O que nós precisamos fazer é fortalecer e fazer, reviver as comissões de festa. Foram elas que endossaram o rodeio. Comissão de festa é diferente. Por exemplo, se é da cidade, você puzina no seu bairro, vai lá ver, está ficando bonito. Eles endossam. Eu não tenho nada contra nenhum campeonato, são maravilhosos, mas tem que ter a comissão. Eles são os pilares do rodeio brasileiro. E o dia que eles resolverem fazer só rodeio, é menos risco, menos público, menos dinheiro para perder ou não. E aí vai construindo devagar, vai voltando ao que era. Você não vai no mercado comprar palha de aço, você vai comprar bombril. Então escuta tanto falar de show, que o cara chega aqui e fala, cadê o show? Vai perguntar, cadê o C, cadê eu? Então, comissão de festa é a salvação, não, porque o rodeio não precisa de salvação. Para a gente voltar a ser grande, como nós fomos na década de 90, comissão de festa. O galera está aqui hoje, prestigiando a sensacional abertura da Expo Fernandópolis. O homem que a gente tira a bota, tira o chapéu para ele. Que não só o Brasil, o mundo do rodeio, o planeta do rodeio, elogia e parabeniza esse homem. Que hoje, se o rodeio está no alto escalão, é graças a esse homem, o grande empresário, o trofeiro número um do Brasil, Paulo Emílio. Mas ele não vai falar desse, pô, Fernandópolis. Então vamos conversar com ele sobre a 22ª Rio Preto Rodeio Caltribus. Que você sabe, é uma das festas mais esperadas, não só de Rio Preto, mas do Brasil. Com certeza, Paquinha. É uma festa, grande trabalho aí. Termina uma, a gente já começa a trabalhar. Vocês sempre estão presentes lá com a gente, o SPT. Esse ano vai estar de novo e, com certeza, acho que é uma festa que eu faço com muito carinho, porque é a minha cidade, né? E a gente vem cada ano que passa, embelezando ela mais, melhorando ela mais, dando mais segurança para ela. Com certeza, esse ano, vamos tentar superar do ano passado, né? Então, Paulo, eu ia perguntar justamente isso para você. A gente vem acompanhando ano a ano, e eu não sei como, cada ano você consegue aumentar aquela festa ainda mais. Em termos de qualidade, de grau de artista. Mas eu te pergunto, uma festa que já é o que é, como aumentar ainda mais? Os melhores, ó, os melhores competidores, melhor boiasa, melhores artistas, tudo. Melhores camarotes. A estrutura, ali você tem que deixar a decoração mais bonita, porque não tem muito o que fazer. Mudar um pouco a arena visual da arena de LED, fazer um desenho mais bonito, com mais LED. Esse ano vamos fazer um negócio mais diferente lá. Mas aí tem que usar a criatividade para deixá-la cada ano que passa. Eu sempre falo, se você fizer uma festa igualzinha do ano passado, ela vai começar a cair. Então, as pessoas que acreditam, os patrocinadores que acreditam, eles têm que ter desejo de ver a marca deles no evento. Então, a gente tem que fazer um esforço, a gente tem que gastar um pouco mais para manter essas pessoas do nosso lado, que ajudam a pagar a conta da festa. Então, o segredo é isso, hein? Cada vez mais deixar a festa mais bonita, para que as pessoas se sintam num lugar diferente. Galera, em nome da Bauau, a número um em ração para o seu cachorro, para o seu gasto, é a Bauau. A venda nos melhores e maiores supermercados de toda a nossa região e do Brasil. E a venda nessas lojas pet maravilhosas, aquela embalagem linda, amarela, o grande presidente Jair Ribeiro, marcando presença aqui também na Expo Fernandópolis. Mas ninguém melhor do que ele para falar da Bauau. Quem, quem é, Bino, velho? Ele, Richard Rasmussen, o homem que mais entende de animais do planeta. A Bauau possui a mais completa linha de produtos pet do mercado. Alimentos, roupas, coleiras, brinquedos, produtos de limpeza, tudo de altíssima qualidade e que eu escolhi para cuidar dos meus bichos. Bauau é a marca que eu uso e recomendo. Um abraço a todas as criancinhas que citem o Vaguinho Animal no SBT. Vaguinho Animal. Alô, galera, aqui é o Snibeiro e eu também estou aqui com o Vaguinho Animal. Igual ele, não tem outro igual. Valeu, cumpadre. Vaguinho Animal. O autêntico churrasco gaúcho está na Nova Tê Churrascaria. Ambiente climatizado, com espaço para eventos sociais e confraternizações. Rampa de acesso para deficientes, elevador e estacionamento. Nova Tê Churrascaria. Carnes de altíssima qualidade e pratos variados todos os dias. Rua Padre João Goiz, 755, telefone 18-3908-6563. Presidente Prudente. Botine, 60 anos de história. Projeta, desenvolve, monta, comercializa e presta assistência técnica de todos os seus produtos. Sempre com foco no respeito e na satisfação de seus clientes. Acesse o site grupobotine.com.br e conheça a nossa linha de produtos. Botine, mudando sua vida para melhor. Vaguinho Animal. Estamos de volta, galera. Muito obrigado pelo carinho de você, de você, de você, de você. E de toda a nossa região, de São José do Rio Preto, Araçatuba Andradina, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Querida Presidente Prudente e toda a região. Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Todos os sábados aqui, na tela do SBT Interior, com o programa do Vaguinho Animal. Estamos de volta, é claro, no oferecimento de quem? Da Ata Diesel. Essa é a campeã. Essa é número um em óleo diesel. Comércio, distribuição, na roça, no campo, na fazenda, na cidade. É o grande presidente arrojado, Ademir. Ao lado da Patroizia, o Danetina, a Laura e toda a família da Ata Diesel. Acompanhe agora por que a Ata Diesel é a number one. É a the best do mercado. Há 20 anos no mercado, conquistando a confiança e atendendo as melhores empresas. A Ata Diesel conta com uma equipe altamente treinada e capacitada para lhe atender, com uma representação em todo o Brasil. Na Ata Diesel, além do comércio de diesel, atende você na parte de óleo, filtros e lubrificantes para todas as marcas e modelos de motores a diesel, gasolina e álcool. A Ata Diesel vai até você, seja na área rural ou na cidade. Basta ligar e conferir os melhores preços e qualidade. A Ata Diesel, a maior revendedora de óleo diesel do Brasil. Mais alto, mais alto! Bom, Nath, está aqui o meu amigo Neves, está aqui o Gilberto. Nós que somos do rodeio, vivemos em festas, sabemos a função desses meninos. E aqui na Expo Fernandópolis não pode faltar, além de paramédica, além desses meninos, salvavidas. Mas vai explicar para vocês qual é a real função deles aqui dentro da Expo Fernandópolis. Explica para os nossos telespectadores, Neves. Qual é a função de vocês dois, especificamente, na Expo Fernandópolis? A gente faz a parte de prevenções, do incêndio, faz a parte de vistoria do recíduo também, para ter o evento. E nós fazemos a parte de socorro também na arena, que é o procedimento que o Bombeiro Civil faz na parte de shows e eventos que tem no rodeio na nossa região. O que é obrigatório. O que é obrigatório. Hoje, se não tiver o Bombeiro Civil, não tem o evento. E a gente faz a parte de socorro na pista também. O Gilberto trabalha só em Fernandópolis ou em outros eventos da região também? Eu faço em vários lugares, várias regiões aqui inteiras, no estado de São Paulo. Ou até fora do estado também. Tá aí, gente. Comissão séria que pensa na segurança do povo. Tem que estar sempre contando com esses meninos. Parabéns a eles que fazem um trabalho digno e magnífico. Aqui, na Grande Expo Fernandópolis, para vocês, do SBT, do programa Vaguinha Animal. Oito segundos é o limite. A relevância de pessoas como você, na sua profissão, estar marcando presença, para as pessoas que não entendem, a gente sabe hoje, não só obrigatoriamente dizendo, mas a real necessidade de vocês estarem aqui, caso precise, estarem prestando os primeiros socorros. Bom, a gente está aqui para prestar os primeiros socorros, né? O que precisar, tanto aqui para os peões, que estão nas montarias, quanto lá em cima, para a população em geral, né? Se alguém precisar de socorro, né? A gente está aqui para isso. Se por um agosto for alguma coisa mais grave, automaticamente já encaminhado ao hospital, é isso? A gente encaminha para o hospital. Então, está aí, gente. Diretamente aqui da Expo Fernandópolis, doutora Tamiris, aqui para o SBT Interior, para o programa Vaguinha Animal. Oito segundos é o limite. Eita, lasqueiro, todo mundo aplaudir na Expo Fernandópolis. Parabéns ao Gutinho, um dos grandes empresários. Mais uma vez, mostrou para que veio em Fernandópolis e todo o nosso Brasil. Luciano de Oliveira, grande diretor. Todos os amigos que encontramos aqui na Expo Fernandópolis. Mas, é claro, nota 10 para vocês. E, é claro, o nome de quem? Do Grupo Botini. Desde 1956, fazendo o melhor da sua indústria, para a sua casa, para o seu comércio. Extratores de suco, aquele suco maravilhoso de caju, de maracujá, de laranja. Quer fazer aquela garapa maravilhosa? Tem a garapeira da Botini. Quer fazer massa de pão, de pizza, de pastel? Tem o cilindro automático, o cilindro manual da Botini e vários outros. Outros, é só vocês entrarem aqui, ó, nas mídias sociais, Facebook, o site da Botini. Está lá o grande presidente, o seu Oscar, os seus irmãos Arrojado, o Fernando, Ana Carolina, a Helenice, a Tatiana, o prefeito Victor Botini de Bilac e toda a família Botini. Mais de 60 anos de qualidade e confiança. A força, a coragem, a determinação. Ultimate Fighter Bulls. Ultimate Fighter Bulls. O novo lançamento Sumetown. Localizado no centro de Arasatuba, o Arasatuba Plaza Hotel oferece acomodações climatizadas, Wi-Fi e estacionamento gratuitos. Suítes modernas com TV a cabo, cofre e frigobar, sala para eventos corporativos e sociais e um buffet de café da manhã que irá surpreendê-lo. Arasatuba Plaza Hotel, avaliado como o melhor custo-benefício em Arasatuba. Hospede-se conosco. Estamos de volta com Jesus Cristo batendo na sua porta. Eu não sei qual problema que você está passando, se é problema de saúde, financeiro, aí com a sua família, enfim, dobre seus joelhos ao Senhor Jesus Cristo porque ele levará você até o Pai. E chegando até o Pai, todo problema cairá por terra, pode ter certeza. Porque estamos de volta no nome do Plaza Hotel, um dos melhores hotéis de Arasatuba e toda a nossa região. Requinte, conforto, qualidade, suítes com banheira e muito mais. Salas para reuniões, academia, barzinho do Gaspar. Fale com o grande gerente Alê Ilson, um dos melhores gerentes de hotéis do Brasil. Está lá Daniela e toda a família de quem? Do Plaza Hotel. Um dos maiores narradores de rodeio do país está dentro da casa dele. A Spohr Fernandópolis voltando este ano para a Arena. Chega de próxima alimentação, né? Vamos pegar no que ele que você sabe fazer, né? Paguinho, o coração está mil, né? Dentro de casa você sabe que a responsabilidade aumenta. Olha, parabéns pelo trabalho que você faz. Parabéns ao pessoal do SBT que são parceiros seus, a todos os diretores, aos responsáveis por essa grande emissora de capacidade brasileira e internacional de fazer o que faz, é levar o entretenimento aos lares de quem realmente gosta. Então, estamos aqui com o grande rodeio da Spohr Fernandópolis. A minha missão dentro de casa hoje é fazer a grande final do Rodeio em Torres, Rodeio em Cavalos, né? É uma responsabilidade de tanto. Espero eu que eu consiga, né, realmente superar as minhas próprias expectativas, porque o coração, vou te falar a verdade, amigo, está a milhão por hora. A cara chega a perver. Dentro de casa, é como eu disse, a responsabilidade é maior, Vaguinho. Mas eu tenho um Deus muito forte que vai me abençoar, vai me proteger e nós vamos tentar transmitir da melhor forma possível as dez últimas voltarias. Cinco de boas, cinco de cabelo. O dia começou, abriu, abriu a bandeira, começou, vira, começou... Pão, ponto, Pão, reunido. Rapaz. Ele está inquieto, ele quer a remutada, ele quer a remutada, abriu, abriu a porteira, abriu a bandeira, que foi o Soares do Abdi. Bem bem, 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 vamos lá. Antônio Vargoz, ele é botão, ele está ali, abriu a porteira, abriu a porta, abriu o tempo fechado, o tempo fechado, é tempo fechado do Tércio Miranda. Olha aí, gente. E o campeão, abriu a porteira, começa o trabalho Do Vinicius, o caralho, do Vinicius, o Vinicius, ele vai parar Cadê o Gritão de Fernandópolis, ai, ai, ai Olha o resultado, abriu a porteira, vai para o Brinjou O Toranete, cara, voltou, voltou, voltou Cadê o Gritão de Fernandópolis, é parada É todo o Flamengo, Patricio Rodrigues, pode pular Luciano, eu sei que vocês estão ligados aí na transmissão Abriu a porteira, é Luiz Fernandópolis, apaixonei de novo Apaixonei de novo no título, vai daqui, ele vai parar Compreendo a oportunidade, naquela apresenação Abriu, abriu a porteira, companhia de um vínculo lá de Piracicaba O terceiro elemento do japonês, do japonês, do japonês Tem o terceiro elemento do japonês, né Luciano, de Oliveira Todo mundo atento, esperando ele, abriu a porteira Abriu a porteira, puxaléu, cheiro de malícia, cheiro de malícia A WF rodando, achando de malícia E o Flamengo pode pegar Meus amigos Equipe de companhia, o WF, abriu a porteira pra ele Justiça da WF, vai Rodrigo, vai Rodrigo, vai Rodrigo Um show, um pecadelo show É Fernando Alcolis, é teu grupo, e as armas de Luciano Eita lasqueira, calma Você achou que é só isso? De Fernando Alves, tá muito enganado Porque tem mais semana que vem Aí vem Gutinho, vem o grande final Touros e cavalos e muito mais Só aqui, na onde? Oito segundos É o limite Prepare-se Tá, Paula, tá, Ângela A grande empresa Unividas Essa empresa nota mil, gente Que chegou pra arrebentar com todo mundo Com qualidade, com atendimento Tá lá, os grandes empresários Tem o grupo São Judas Tadeu Tem o grupo La Luz O grupo Unividas De Birigui, o grande empresário Gustavo E toda a família Unividas Essa, eu assino embaixo, galera E é claro, dia 28 de julho Aí no Vila Golden Uma das violadas mais esperadas De Valparaíso E toda a região Aguardem, porque o chão vai tremer Comigo, Paulinho DJ Rodrigues Viola Henrique Essa dupla que arrebenta com tudo Lili e Léo E muito mais Aguardem, galera E todo mundo vai estar usando o que? Fivela Sumetal A número um do Brasil A empresária Dóris O grande filho Rogério E toda a família da Sumetal Fivelas Mais do que uma fivela É uma joia Não aceite imitações Fivela Somente original Fivelas é Sumetal A venda Na loja Cauter Da sua cidade Fivelas personalizadas Chaveiras, troféus Fivelas UFB Ultimate Fighter Boost E muito mais Bom, galera Por enquanto A Expo Fernandópolis O programa Vaguinha Animal Fica por aqui Mas sábado que vem Tem mais Eu junto com o Bino É, o Luizinho da Equilíbrio Pet O Paulinho DJ E muito mais E novidades por aí Junto com o nosso Coronel Barreto SBT Interior Aguardem, galera Fiquem com a paz Fiquem com a luz Fiquem com a luz No coração O Senhor Jesus Bom, galera Abraço pra vocês Até essa hora que vem Bye, bye Vaguinho Animal Oito segundos é o limite Oferecimento Ata Diesel Comércio de óleo Filtros e lubrificantes Bauau Linha Pet Quem é amigo Cuida sim Insight Criando soluções De tecnologia Para a sua empresa Ir mais longe E Guaraná Vencetex Há 60 anos Fazendo a alegria Da sua festa Da sua festa